Esse ano 2022, felizmente, graças ao grande engajamento de todos os diretores, coordenadores, professores nos projetos, principalmente o Aprender para Valer, já fez com que agora, na última avaliação que fizemos da alfabetização, já tenha demonstrado que as taxas de alfabetização da nossa rede têm aumentado significativamente, significativamente. Ainda temos um grande avanço, mas nós estamos no caminho certo. Eu queria aqui fazer esse reconhecimento a nossos gestores e coordenadores e professores e professoras, toda a equipe também da ESMED que tem ajudado, mas, de fato, a gente está avançando nessas taxas de alfabetização. Mas ainda não alcançamos a plenitude dos nossos objetivos, qual seja a gente ter 100% das crianças que estão ao final do segundo ano, plenamente alfabetizadas. Então, esse é um esforço que vamos continuar envidando, mas já percebemos a receptividade, o compromisso e a vontade dos nossos gestores, gestores, professores, enfim, coordenadores, para que esse objetivo seja alcançado. Obrigado.